E aí E aí E aí E aí Ah boa ou o boys do vale a genusão desgraçado né moleque e essa porra é um tem um vale novo e um labirinto novo são dois boys oi E aí E aí E aí E aí Já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois ponto com ponto br